E aí pessoal que é inscrito no meu canal aí, eu inventei esse quadro novo hoje, chama Até Onde Eu Chego em Duas Horas, que é pra gente conhecer nos jogos antigos, os jogos retrô, os jogos que marcaram a minha infância principalmente, porque não tem como fugir disso, então a gente vai ver aí em torno de duas horas, o quanto longe eu consigo chegar ou de repente zerar, provavelmente não, esse jogo é difícil, mas vamos aí, o jogo é Kappa Cat, da Natsumi, puta, é um jogo very nice, deu curto, só que assim, sem roubar eu nunca consegui zerar ele né, sem chitar essas paradas e tal, como todo jogo da época 8 bits, dificuldade é milhão, só que uma coisa legal é que ele, ele é continuo e infinito né, vai mesmo assim meu irmão, tem muita dedicação hein, dedicacione, vamos ver aí né, como é que eu vou me sair Se eu me lembro, acho que eu chegava, né? Acho que na terceira ou quarta fase. Vamos ver o que o bicho vai dar agora. A Nintendo 8-Bits foi o console que marcou a minha infância, não tem o que fazer. O que eu mais joguei na infância, tive pouco contato com o seu concorrente, Master System. Mas aprecio os videogames em geral. Claro, com um certo favoritismo aí, preferência, né? Nem favoritismo, né? Para o Nintendo, né? Especialmente o Nintendinho e o Super Nintendo. Mas... Jogo de tudo. Tô falando uma carregada na Energize. Já é o primeiro Boss. Que barco. Que barco. Que barco. Que barco. Um... Ah... Do... Do... Hmm... Saco! Vamos aí! Vamos lá! Até onde eu chego em duas horas? Is a question. Bom, até onde eu chego eu não sei. A questão é... Até onde eu vou me divertir em duas horas? Até onde vai essa diversão? E aí? Ah, puto! Caralho, eu tô vacilando! Tá louco, mano? Por favor. Eu não ganhei uma vida! Não ganhei uma vida! E aí? Vai você não ganha uma vida! Mano, eu não quero, sai vazado. Boa, mano. Eu não quero lyzer. Sai, tio. Eu quero. Segundo boss. Essa versão que eu estou jogando é americana, né? Você vê que a americana, se eu não me engano, a japonesa tem três barrinhas de energia só. E a americana acho que é oito. Então isso dá uma ajudada, né? Eita. Eu não tenho proteção de nada, apenas inversão. Não sou bom nem nada. Eu apenas gosto de videogame. Ah, mais uma vidinha no bolso? Não sou bom. Que se trata? Eu só leitura. Que loucura. Que loucura. Minix. Caralho? Caralho! Ah, essa eu quero! Eita bexiga! Vai embaralhada na vista aqui, tio! Chega louco! Olha aí, ô palhaço! Só dá, viu? Aí depois aí, o pessoal que eventualmente acompanha o canal aí... Se puder postar nos comentários aí, se achou legal esse formato... Se achou ou não, pô, duas horas é muito e tal... Faz uma hora e meia, faz uma hora... Pra não ficar maçã que tal... Se alguém puder... Deixar a sua opinião aí... Só que assim, não vai ter dia fixo, não... Esse canal aqui é diversão! É a hora que dá vontade, eu vou lá e gravo e tal... Já porque eu vou aprendendo a fazer isso... Vamos lá ir brincando, cara! Não precisa furtir se não quiser... Compartilhar e etc... Sei lá! Se puder só... Se puder só acompanhar e furtir game e tal... Já tá bom já, cara! Mais uma vida! Mais uma vida! Mais uma vida! Corre aí, ó! Pra quem quer saber, o regulador que eu tô usando é o... JNESS! Gostei muito desse regulador! E é ele! E a captura é pelo... OBS! Por sinal... Fui... Aprender a mexer essa semana! Falei, ó! Vamos mexer nessa merda! Aí baixei, fuça daqui, fuça de lá... Peguei uma ajuda pros amiguinhos da internet... Pessoal lá do... Acompanha o canal do Celso, a Fili... Que eles estão nos jogos... Recomendo também! É um canal very nice! Os inimigos! Pessoal lá do... É uma força! Não, não. é uma força! É uma força! É uma força! Deve, enfim... Um, tem uma força! É uma força! Olha, mano, acorda com a vida! Ui! Ae, puxa dessa... Desse grau aí! Dessa amplitude! Eu acho que a vida é muito maior! Tem que ir maior aí! Eita bexiga! Uh oh Uh oh Caralho, velho! Vocês viram que não tem vida, né? E a energia lá é boa! Agora que eu estou vendo ali, você começa com 6 energias, 3 a mais com a versão japonesa. Aquela hora eu falei 8, mas eu já tinha ganho, energia extra. Nossa, eu vou passar daqui. Caralho, mano! Eu vou passar daqui, eu vou passar daqui, eu vou passar daqui. Vamos lá! Vamos lá! Caralho! Ah, leva! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Nossa, que loucura essa fase, cara! Foda pra enxergar aqui, muito rápido! E a ideia é... não é fazer só Nintendinho não, cara! É fazer... Mega Drive, Super Nintendo, Atari... E levantar dentro do momento! Seu Baixinho! Caralho, quem gosta de dar bomba, hein! Provavelmente a qualidade desse vídeo vai ficar em 360p. Provavelmente a qualidade desse vídeo vai ficar em 360p. Provavelmente a placa de vídeo com o outro do Voke é muito fecal. Provavelmente a qualidade desse vídeo vai ficar em 360p. Provavelmente a qualidade desse vídeo vai ficar em 360p. Vamos ver se eu matei agora. Nossa, e afe! Galera, falha de aço. Sala da bitch. Eu acho que aqui é meu limite, cara. Eu nunca passei dessa fase sem burlar o jogo. Eu acho que aqui é meu limite, sabe, né, até hoje. Vai que, né? Ah, já tomei na bitola ali e perdi. Foda que você morre lá na frente. Vai ter que começar lá do começo, cara. Continuindo. Eita burra! Essa nave aqui tem várias fases. Estou defendendo a criança. Sai fora a bomba. Porra, pude, eu vi um R agora, hein. Vê isso aqui, só. Pobre. Chegou mais um bico. Vem, vamos começar a chover. Vem um R. 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 A Nave Galáctica! Caralho! Me pegue, hein? Foda! Sabia no rolê que tá dando na Nave, né? Morreu, meu irmão! Lá do início! Bem-vindo ao mundo de NES! NESCabaço! Vai, porra! Ai, meu Deus! Opa! Parecia, né? Eu sei que parecia! Ah, não! Parecia um boss, né? Só que não! Ele é um sub-boss! Ia ser daqui, né? Ou continue, né? O que eu quero? O que eu quero? Uhul, tirou uma 5ª agora, hein? Maravilha, baby. Ai, caralho! E agora, hein? Não sei o que vai acontecer aqui, eu não lembro. O que é isso, pai? Ai! Boa! Ah! Não! Não 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 não! Pelo amor de deus! Vocês viram, nela? Ai, faltava um caralho! O que? O que? O que foi? O que foi? O que foi? Ah, por uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, olha lá! Olha só o esquema aqui velho, você é louco, ah, você é louco! Dessa fase aqui, meu irmão, sei lá eu, sinceramente, tá com o cara de ser a última fase do jogo. Olha isso! Raio laser, amigo! Eu não gosto do raio laser. Isso especificamente não me agrada muito. Ah, olha essas bolas aqui, tio! Ah, para, para, para! Olha a bola, mano! Aquelas bolinhas azuis você não destrói, cara! É um pé no saco! Vamos lá, né? Agora, 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 agora! Vai! k Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Se alguém souber, essa é a última fase aí, põe no comentário maroto. Ah, é um caralho mesmo, vai tomar no c**o! Vai uma p**a! Vai uma p**a! Caralho mesmo! Vai uma p**a! Ah, que p**a! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vem. Ah, é brincadeira onde eu morro, velho? Ah, pau no c... Caralho mesmo, viu? Atenção... Ah, vai tomar no c... Filha de uma puta! Caralho! Três cubinhos! Oh, poxa... Ai, papo! Tchau, tchau! 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 Ah não! Ha! Ha! Tá roubado ali cara! Tinha que ter posicionado a esfera de acordo ali sossegadinho antes de entrar no tropé mano! Que merda hein tio! Tchau! 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 Tchau. Tchau! 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É pra acabar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse começo tá foda, cara. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí Se eu zerei acreditem ou não Primeira vez Na época do Nintendinho mesmo Coitado Acho que é na terceira fase É Gravando o vídeo É outra emoção Falta 29 minutos ainda Salve Eu dou um marcador aqui Falta 28 minutos ainda Para dar as duas horas Maravilha, baby Up the irons Jogaço Então pessoal É isso aí Se alguém Que for assistir esse vídeo Curtir Puder dar um feedback A respeito do tempo Se duas horas é muito Uma hora e meia Uma hora Eu aceito sugestão, cara Porque Sei lá De repente Que nem Eu marquei duas horas Essa Fica muito tempo Num lugar Tipo Fiquei quase uma hora Para passar essa última fase Aí é embaçado, né, cara Deve dar uma entojada, né Então Sei lá Se alguém Tiver alguma sugestão Estou aberto A sugestões Beleza Então Vou ficando por aí Por aqui Por lá Por cá Ficando aí E Até uma próxima Valeu Valeu Falou